E no quadro Mulheres Múltiplas com Arlene Torres, você vai conferir dicas de como investir no mercado de fundos imobiliários. Você sabia que é possível investir no mercado imobiliário e receber aluguéis mensais, mesmo sem ser dona de imóveis? Calma, eu não tô ficando louca e nem é nenhuma promessa mirabolante. Simplesmente são classes de ativos existentes no mercado imobiliário que você precisa conhecer. E hoje no Mulheres Múltiplas você vai saber que é possível, vai saber como fazer isso e vai saber inclusive o quanto é acessível, que não precisa ter muito dinheiro para começar. Tudo isso e muito mais no Mulheres Múltiplas de hoje que vai falar sobre fundos imobiliários. E hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. A gente vai conhecer a diferença entre ter imóveis diretamente, adquirir, comprar imóveis ou investir em fundos imobiliários. Por exemplo, se você comprar um imóvel, você vai precisar investir centenas de milhares de reais. 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão. A depender do tipo de imóvel e da localização que você escolher. Certo? Em relação ao aluguel, você precisa encontrar um inquilino. Se você deseja comprar um imóvel para alugar, você precisa encontrar um inquilino e esse processo nem sempre acontece assim de forma tão rápida. Isso pode levar um tempo. Você pode ter que lidar com inadimplência e você pode ter que lidar com vacância, que é quando o imóvel fica desocupado e aí você tem que administrar todos os custos do imóvel enquanto ele não está alugado. Em relação à manutenção, se você tem imóveis, você precisa fazer essa manutenção e lidar com a depreciação, que é um processo natural. Em relação à venda do imóvel, é um outro processo também que não dá para garantir que você consiga executá-la rapidamente. Ou seja, é um investimento que ele não é líquido. A gente não considera, a gente considera uma baixa liquidez o investimento no mercado imobiliário, mais precisamente em imóveis. Agora, a gente vai fazer um paralelo justamente com o investimento em fundos imobiliários. Quanto que você precisa ter para investir em fundos imobiliários? Você não precisa ter muito dinheiro. Existem fundos com cotas a partir de R$10,00. Bons fundos aí, eu diria que você encontra na faixa de R$100,00 a cota. Fundos excelentes que distribuem excelentes aluguéis. E por falar em aluguéis, que são os lucros ou dividendos dos fundos imobiliários, você recebe todo mês na conta isento de imposto de renda. Muito legal, né? Sobre manutenção. Então, zero manutenção. Uma vez que você não tem imóveis diretamente, você não precisa se preocupar em dar manutenção ou se preocupar com a depreciação desse imóvel, por exemplo. Em relação à venda, no home broker, que é o ambiente onde você faz a compra de papéis listados na bolsa de valores, como por exemplo, ações e os próprios fundos, você consegue fazer a venda, executar a venda desse fundo. E se ele tiver uma boa liquidez, em questão de minutos, você já consegue executar essa venda e ter o valor disponível. Então, a gente vai entender agora que existem alguns tipos de fundos imobiliários. Basicamente, os fundos de tijolos e os fundos de papéis. Os fundos de tijolos, eles investem em imóveis físicos, shoppings, lajes corporativas. E os fundos de papéis investem em títulos e valores a receber. E agora a gente vai entender quais os ganhos desses fundos imobiliários. Eu separei aqui para vocês três fundos imobiliários que eles têm o dividend yield acima de 1%. O primeiro exemplo, a gente tem 1,8% mensal em relação ao valor da cota de distribuição de lucros e dividendos, que são os famosos aluguéis. O segundo, 1,5% de dividend yield mensal. E o terceiro, 1,47%. Se a gente pegar mais ou menos a média aí, 1,5% líquido ao mês na sua conta isento de IR, significa em torno de 18% ao ano. É realmente um excelente investimento, com zero preocupação, zero manutenção, zero vacância. E você só realmente curte aquela renda passiva, que é quando o seu dinheiro traz mais dinheiro, traz lucros e dividendos sem você necessariamente precisar trabalhar. Afinal de contas, trabalhar a gente já trabalha muito, né? Toda mulher múltipla sabe disso. Trabalha fora e dentro de casa, crianças, serviços domésticos. Então, é conhecer, entender o mercado e aproveitar a nosso favor, para que a gente possa realmente conseguir a tão sonhada renda passiva. Tudo isso e muito mais você confere sempre, toda semana, aqui no Mulheres Múltiplas. Então, não perde. Eu espero você semana que vem. Tchau! Patrocínio Maria Brasileira, a maior franquia de limpeza residencial da América Latina.